Oi Petrin, muito boa noite, boa noite também a todos que nos assistem. Agora no dia 1º de julho, começa o período proibitivo de fogo em Mato Grosso e esse período vai se estender até outubro. Por isso que hoje eu trouxe algumas informações em relação ao número de queimadas, porque justamente o estado de Mato Grosso, infelizmente, já é o campeão no número de focos de incêndio. Esse aqui é um mapa do INPE, que ele mostra o Tocantins também com mais de 5 mil focos registrados desde o começo do ano até o dia 28 de junho. E em Mato Grosso, esse número já ultrapassou 6.600 focos contra 5.300 do ano passado, ou seja, já está mais elevado, 25% acima do ano passado no mesmo período, desde o comecinho do ano até o dia 28 de junho. O problema é que já estamos naquela fase mais seca do ano, não tem previsão de chuva nos próximos dias e semanas, e portanto, esse número de incêndios corre o risco sim de aumentar, e até de maneira bastante significativa. Até porque, neste ano, temos os efeitos do fenômeno Laninha, e uma das consequências pode ser o atraso da chuva na primavera. Não vai deixar de chover em setembro, mas essa chuva pode acontecer de maneira irregular ainda. Nesses próximos dias, não tem previsão de chuva em praticamente todo o centro-oeste do Brasil. Só para a gente detalhar um pouquinho mais essa história dos focos de queimadas, em Feliz Natal, em Mato Grosso, tivemos o maior número de focos de incêndio agora em 2022. Foram 455 focos registrados desde o começo do ano até agora o dia 28 de junho. E nesta região, assim como para a grande parte do centro-oeste do Brasil, só tem previsão de chuva lá para o final do mês de setembro. Um acumulado que não chega nem a 20 milímetros. É uma chuva que não é muito forte, mas pode dar um breve alívio lá no finalzinho do mês de setembro. Mas como eu disse, não é chuva que vem para ficar, ainda não vai ser a consolidação da chuva. Ela não vai ser muito abrangente e ainda não vai ser persistente. Só no decorrer de outubro é que essa chuva pode ficar um pouquinho mais frequente na região. E aí sim, aliviando o número de queimadas na região. Bom, e para amanhã, expectativa de chuva só no extremo norte do Brasil e ao longo da costa do nordeste. Nas demais áreas do país, a quinta-feira vai ser de tempo seco. A frente fria da região sul vai embora para alto mar. Entra em ação o ar polar, que vai ser o responsável pelo frio e também pelo tempo firme. E por falar em frio, na próxima madrugada tem uma possibilidade de gear na região da Campanha Gaúcha, também no norte do Rio Grande do Sul, o planalto de Santa Catarina e sul do Paraná. Os valores abaixo de zero serão registrados no alto da Serra Catarinense. E essa massa de ar polar, logo ela perde força em relação ao frio na sexta-feira, já diminui muito o potencial para a formação de geadas. Quanto à chuva, ela continua concentrada na faixa norte do Brasil nesses próximos dias, ao longo da costa do nordeste, ainda com mais de 70 milímetros na faixa leste da região. E tem chuva para o sul do Brasil de domingo para segunda-feira, por causa de outra frente fria. E aí o acumulado pode ficar em torno de 30 milímetros, especialmente no Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado.